Esta foi a equipe de bombeiro que foi resgatar o corpo do lavrador. Agora, Major Belo, ele falou como chegou junto com a sua equipe e a polícia civil até o local. Nós não verificamos alguns sinais e lesões. A gente precisa do laudo do médico legista para que verifique e finalize com certeza se foi alguma situação de homicídio ou mesmo afogamento devido à condição dele de alcoolismo. Foi informado que ele estava ingerindo bebida alcoólica e estava pescando. A esposa dele recebeu informação e já foi verificado que ele estava inconsciente no local. O médico legista, Claudio Paes, falou com a mãe do lavrador. São lesões pequenas, com escoriações, pequenos arranhões. Isso que é encontrado dentro do local com a água. Eu vi as fotos, tinha madeiras. Mas são lesões que não são importantes dentro do contexto do laudo. Nós fizemos exames agora de sangue, que são exames complementares. E a partir do resultado desse exame é que nós vamos dar o laudo definitivo. Aí sim, lá vai estar a causa da morte.